Oi, Loucos, pois Jesus, tudo bem com vocês? Chegamos aqui mais uma vez no canal mais louco do YouTube, nesse quartinho de oração, para abençoar você com uma breve meditação do coração do Pai. Hoje eu quero falar sobre pegos de surpresa. Infelizmente, nós vimos os ataques que aconteceram contra Israel no dia 7 de outubro. E Israel é conhecido por ser um lugar muito seguro. Eu já estive lá muitas vezes e eles têm a melhor tecnologia, melhor exército, melhor tudo. Eles treinam os outros exércitos do mundo. Israel é conhecido por isso. Mas foram pegos de surpresa. Infelizmente, foram pegos de surpresa e estão vivendo dias muito difíceis, de muito luto. Muita gente morreu. E eu estava lembrando do texto de 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, que diz que o nosso adversário, o diabo, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa devorar. Então, eu encaro essa situação que Israel viveu, assim como a nossa guerra contra o diabo. O diabo está esperando a gente ficar menos alerta um pouco, para ele dar o bote na gente. Todo cristão tem que viver alerta com relação à guerra espiritual que está vivendo. Até porque, eu não sei se você sabe, mas aqui no Brasil, muito mais gente morre do que lá em Israel. Vou te dar um exemplo. Em 2022, foram 41 mil assassinatos por dia. 41 mil assassinatos no ano, aqui no Brasil. Por dia, isso dá 110 assassinatos. Inclusive, eu tenho isso aqui para te falar. Se essa guerra entre o Hamas e Israel durar aí um mês e meio, dois meses, vai ter mais assassinatos acontecidos no Brasil, do que mortos lá na guerra, juntando os dois lados. Ou seja, nós já estamos numa Gaza. Nós já estamos num campo de guerra, e nem estão conscientes disso. E muitos não estão conscientes da pior guerra, que é a guerra espiritual. Porque a guerra lá, o Hamas só quer destruir Israel. Mas o inimigo contra o qual nós lutamos, quer destruir todos os povos. Roubar, matar e destruir. E eles foram pegos de surpresa. Nós temos que tomar cuidado para não sermos pegos de surpresa. Quando que a gente é pego de surpresa? Quando a gente fica distraído. Quando a gente abaixa nossas defesas. Quando a gente fala, eu vou relaxar, vou para o entretenimento. Quando a gente, às vezes, chega perto demais do inimigo. Quando a gente confia muito, que a gente é muito espiritual. Não, eu sou muito bonzão. Eu entendo muito, Davi. Eu nunca matei, nunca roubei, nunca prostituí. Então, eu estou acima. É nesses momentos que Satanás vem e pega a gente de surpresa. Quantos homens e mulheres foram pegos assim? Davi estava no seu melhor momento, quando ele viu Bate-seba tomando um banho. E ele adulterou, depois matou o marido da mulher e viveu o seu pior momento. Foi pego de surpresa. Que Deus nos livre de sermos pegos de surpresa. Que Deus livre Israel de ser pego de surpresa. Que Deus livre nossas famílias, nossos casamentos, nossos filhos. Que a gente nunca seja pego de surpresa. Mas que a gente possa resistir ao diabo. E ele vai ter que fugir. Pai, eu abençoo cada vida que me assistiu. E eu te peço, não deixe nenhum de nós sermos pegos de surpresa. Que a gente possa manter nosso nível de alerta alto. Que o nosso radar espiritual esteja ligado. Para hora nenhuma Satanás conseguir morder e machucar e ferir nenhum de nós. Que a tua bênção seja com cada um de nós e também com Israel. Em nome de Jesus. Você gostou da palavra de hoje? Se gostou, me dá um like aí. Se inscreve no canal. Manda esse vídeo para muita gente que precisa ouvir essa mensagem. Passa na loja do Lucinha, adquira esse livro em defesa do sexo incrível. É um livro que fala de sexo de forma rasgada. E é para os solteiros e para os casados. Lá também na loja do Lucinha tem camisetas como essa. Olha essa estampa linda aqui do leão. E tem também bíblias. Como essa bíblia aqui para as mulheres que é uma bíblia linda com letra gigante que as mulheres amam. E lá na loja do Lucinha comprando acima de R$ 170 o frete é grátis para todo o Brasil. Por último, quero te convidar a vir para a Terra Santa comigo e com a minha família em 2024. Em março de 2024 vamos para Dubai e Israel. Já temos 62 pessoas inscritas nessa caravana. E em setembro de 2024 vamos para um cruzeiro marítimo pelas ilhas gregas e Israel. Acesse hoje o site viagemcomlucinho.com.br Saiba lá todas as informações, forma de pagamento, preço e venha conosco nessa viagem que vai mudar sua vida. Acesse hoje o site Acesse hoje o site o site www.eastral.com.br